Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês uma máscara para fratura de nariz, ou fratura da face, então normalmente são atletas, profissionais ou não, que tem uma fratura da nariz ou fraturas na face e que precisam de uma proteção para voltar aos treinos, para voltar a jogar bola, jogar basquete, enfim. Então nós temos aqui duas possibilidades, elas são feitas, as duas, tanto a de polipropileno quanto a de fibra de carbono, elas são feitas sob molde de gesso, elas são sob medida. E qual a diferença das duas? A diferença é que o polipropileno é um material mais simples, não tão resistente quanto a fibra de carbono, mas ele resolve muito bem. Agora, vamos dizer que a pessoa precisa utilizar de fato por um período maior, ou em algumas vezes até para sempre, claro que a máscara em fibra de carbono é muito mais indicada. Elas têm internamente um forro de um material especial, um emborrachado especial, e o fecho delas é um fecho de silicone, que é o mesmo, é a mesma fita usada para óculos de mergulho, né? E a eficácia dela é muito boa, sem dúvida nenhuma, nós já fizemos para vários atletas profissionais, tanto do basquete quanto do futebol, né? E é uma coisa muito bacana que nós aqui da Ortopedia Americana já fazemos há muitos anos e temos uma experiência muito grande. Então, se você estiver precisando, ou se você for médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e tiver um paciente que necessita, nós aqui da Ortopedia Americana temos então a solução das máscaras para fratura de nariz ou face. Ok? É isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.